Fala galera do canal, beleza? Vamos jogar eu também com uma rural, linda, entendeu? Valeu galera E vamos que vamos, mais um vídeo aí, eu faço demais Não esqueça do like, tá bom galera? Valeu! Aí amigos do canal, cara antigo, beleza? Essa Toyota aqui galera, ela veio, chegou aqui só pra fazer o interior Fazer da forma geral, entendeu? Os bancos, trocar a forração toda aí, teto, entendeu? Fica top demais galera Eles fazem tudo, interior e exterior Ele pega seu carro do zero e deixa do jeito que vocês pediam aí galera Tá bom? Reforma Express Car Muito bacana mesmo, trabalho excelente Essa tem um teto branco galera, ó Essa escadinha aqui também eu acho muito bacana Seu teto bem alto, né? Olha essa escadinha de alumínio Muito linda, né? Muito bacana mesmo Bandeirante 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 aí, ó Carro muito forte galera, aí ó Escavo de aço, né? Fazer trilha, se o carro do amigo estragante, ó Trava aí, ó E rasta Puxa Muito bacana Muito forte mesmo aí, pô Esse tetozinho branco Deu um realce, né? Sai brusa, né? Ele é verde Com o teto branco Fica muito bacana Galera, não sei se a imagem tá um pouco escura Que é que eu tô no Dentro do galpão aqui Tá um pouquinho escuro Olha isso galera Olha o interior galera Coisa linda Coisa de época, né? Radinha aqui em cima Alto-falante aqui Um outro lado, outro lado Muito bacana mesmo Aqui atrás nós temos também Alto-falante Um aqui, outro ali, ó Muito linda, né? Toyota pra valer Quem tem uma dessa não vende, né galera? Um torrinho muito top Aí sobe até a ladeira Como se dizia meu pai Até morro quer dizer Ladeira Ladeira ela sobe até de lado Sobe até morro Aí tem um vidriozinho que abre Bacana Poxa, muito bacana mesmo E é isso aí galera Nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui Não esqueça do like Não esqueça do like que é muito importante aí pra gente Tá bom? Tá nos incentivando aí Com seu like pra tá correndo mais atrás de Conteúdo novo a cada dia galera Valeu Obrigado Um forte abraço aí Fica com Deus Valeu Isso aí galera Hoje foi nossa filmagem aí Aqui no Car Express Reformas em geral, tá bom? Vai ficando esse vídeo por aqui Curta, compartilha Não esqueça do seu like É muito importante aí, tá bom? Pra gente tá nos incentivando aí A correr mais de raridades aí pra vocês, tá bom? Tamo junto demais Forte abraço Valeu